O Nosso Atacarejo Riala Ela me pede mais, compara não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném Vem deslizando vai, que eu tô gostando velho Ela me pede mais, compara não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi meia do minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca de lá de neném Vem deslizando vai, que eu tô gostando velho Ela me pede mais, compara não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném Vem deslizando vai, que eu tô gostando velho Ela me pede mais, compara não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném Os papéis do Brasil União doce União doce União doce União doce União doce Um caminhão de ferro Um caminhão de ferro Um caminhão de jovem Um repétor novo do vaqueiro pra tocar no carnaval J.G. João Amado do rádio do Rio Um gido cavaco, assim, espando com O vaqueiro do Rio Um caminhão de ferro 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 A CIDADE NO BRASIL